Com esse bloco Ninguém pode, segura o cu Senão você se fode Segura o cu, eu vou Segura o cu, nos quatro canos chegou Segura o cu, é tua lasca Segura o cu, senão você se lasca Segura o cu, não tem enredo Segura o cu, senão eu meto o dedo Com esse bloco, ninguém pode Segura o cu, senão você se fode Com esse bloco, ninguém pode Segura o cu, senão você se fode Segura o cu, eu vou Segura o cu, nos quatro canos chegou Segura o cu, é tua lasca Segura o cu, senão você se lasca Segura o cu, não tem enredo Segura o cu, senão eu meto o dedo Com esse bloco, ninguém pode Segura o cu, senão você se fode Com esse bloco, ninguém pode Segura o cu, senão você se fode Segura o cu, eu vou Segura o cu, nos quatro canos chegou Segura o cu, é tua lasca Segura o cu, senão você se lasca Segura o cu, não tem enredo Segura o cu, senão eu meto o dedo Com esse bloco, ninguém pode Segura o cu, senão você se fode Com esse bloco, ninguém pode Segura o cu, senão você se fode Segura o cu, eu vou Segura o cu, nos quatro canos chegou Segura o cu, é tua lasca Segura o cu, senão você se lasca Segura o cu, não tem enredo Segura o cu, senão eu meto o dedo Vamos embora Segura o cu, senão eu te quei Se inscreva no canal